Tô no mais um videozão aqui pra vocês e pra quem acompanhou parte 1 sabe que a gente comprou essa Ferrari de controle remoto na feira do rolo nesse estado E a nossa saga que tá aqui com ela é tentar fazer ela funcionar No vídeo anterior a gente testou os motores, aqui a dianteira não funcionava, a gente botou pra funcionar Só que na hora de testar a placa não funcionou, beleza? O motor girou, belezinha, mas a placa não funcionou Essa Ferrari vai nada mais, nada menos que 6, 6 pilhas pra ela poder funcionar Só que na verdade ela nem saiu do lugar E nesse videozão o que a gente vai fazer? Vamos tentar botar pra funcionar a marra rapaziada E o que eu arrumei pra ela? Basicamente arrumei aqui pra ela uma plaquinha RC, tá? Essa plaquinha é muito menor do que a original dela, obviamente Só que é o seguinte, essa plaquinha RC ela tem todas as saídas que a Ferrari tem, tá? Então ela vai servir perfeitamente O que que tem aqui? Tem a saída pros motores, tá? Tem a saída também pro LED, tá? Que é aqui na frente E tem a saída de antena, tudo certinho Então a gente vai substituir a placa original por essa RC E aí vamos ver se ela vai andar ou não vai Então acompanha com a Ferrari zona aberta aqui E olha a diferença de uma plaquinha pra outra Olha aqui É muita diferença Deixa eu botar uma do lado da outra, ó Tá vendo? Só que essa plaquinha infelizmente ela não funcionou Então a gente não vai ter como usá-la por enquanto Eu vou até guardar ela, que é a plaquinha original dela Vou guardar Quem sabe a gente encontre o controle Que às vezes tem a mesma configuração A gente pode testar ela de novo, beleza? Então vamos arrancar lá fora E vamos começar a passar as ligações pra essa plaquinha Bora comigo, bora fazer isso aí Eu vou, basicamente, eu vou desparafusar ela Vou colocar essa aqui no lugar E vou fazer as ligações Bora lá Esse aqui, ó É a plaquinha original Pode vocês ver como é que ela já tá bem Bem, bem ruimzinha, tá vendo? Tá com vários pontos de oxidação Então, provavelmente Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó Provavelmente já esteja com defeito Então, substituímos ela pela RC E agora sim, rapaziada Olha aqui o teste pra vocês verem, ó Sem frescura, ó Tá vendo, ó Funcionando Pra frente, ó Pra trás, beleza? Então vamos montar tudo aqui E vamos ver se vai andar no chão, beleza? Então vamos botar tudo bonitinho aqui E vamos fechar E botar ela pro chão pra ver se ela vai andar mesmo Fechando a montada aqui na minha mão Olha aí pra vocês verem, ó Montadinha Com as pilhas no lugar E eu vou mostrar Primeiramente eu vou mostrar pra vocês Que a chavinha tá tudo funcionando, ó Pra um lado e pro outro Até a chavinha, ó Vou botar no off, ó Aí não funciona nada, beleza? Botei no on Funciona perfeito, ó Pra um lado e pro outro, ok? Pra frente Pra trás Perfeito aqui E agora a luzinha também, ó Um lado Beleza? O outro lado, ó Então tá ok Funcionando Perfeito Vamos jogar ela pro chão E vamos ver ela andando, tá? Vocês acharam que ela não ia funcionar Mas sempre tem um jeitinho E com certeza Essa aqui é uma miniatura Super Hiper Antiga Olha pra vocês verem, rapaziada Então bora aí Turbo Reis Bora jogar ela no chão E vamos ver a bichona no chão Ver se ela tem o talento mesmo Bora Ferrari na mão Bora testar a bichona no chão então, ó A bichona tá acelerando aí Bora botar ela aqui no chão aqui Beleza? Tá no chão aí já Vamos acelerar Controlezinha Olha aí o que vocês viram, rapaziada Olha aí A bichinha tá forte Deixa eu virar aqui Mostrar pra vocês aqui Dá uma vezinha Ó Pensa a bichinha que tá forte, rapaziada Passa pra cá Que você não fica na frente da câmera Olha aí, ó Dá a rézinha Pro lado Beleza Olha aí A bichinha tá forte, rapaziada Ficou legal, hein Pra quem achou que ela não ia funcionar Tá aí funcionando perfeito, ó Pra frente Dá a rézinha Ó Ficou top, rapaziada Então Ferrari zona Funcionando Pegado aqui pra vocês verem, ó Ó Para o zona da bicha, ó Se liga Ficou chique, hein Então Conseguimos colocar A bichona pra funcionar Gostou do vídeo? Deixa aquele like Segue nós aí Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau